Olá, meninos e meninos, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para fazer um Cozinhando com o Miki! Então, galera, eu vou fazer hoje... Esqueci o nome da coisa. Mas a gente pica o pão, que a minha mãe fez um pãozinho pequeno para eu fazer, para levar para a escola várias torradas. Isso. E a gente vai fazer torradas hoje no Cozinhando com o Miki! Galera, eu só vou lavar a minha mão, porque eu sujei de graxo. Se não sei, tudo bem, mas eu quero que eu veja que saia. Eu já volto com vocês. Vamos lavar as mãos! Olha aí, que torneira. Aparecendo. Passar detergente. Deixar a mão bem fina. E tirar a... O que é que tem aqui? Galera, eu estou com a manchinha aqui pela mamãe... Ui, está bem, gente. Que manchinha. Porque a gente estava olhando um negócio no carro. E daí feijou. E hoje eu vinha aqui fazer o Cozinhando com o Miki, né? E daí tem que ser bem rápido. Galera, eu não arrumei nada, que eu vou arrumar tudo aqui com vocês. Então vamos lá. Vai estar aparecendo jogo lá atrás? Vai, porque está assistindo jogo. Então, a primeira coisa que a gente precisa é uma tábua. Eu vou ficar com essa, que eu não sei onde que enfia a outra. Uma tábua. O pão. Minha irmã fez pão no forno da manhã, galera. Daí tinha sobrou massa, ela fez um pequenininho pra mim fazer uma coisa. Um pão. Hum, tem que estar com a pia bem seca, tá, galera? Pão. A tábua. Pão. Uma faca, que eu tenho a maioridade, então eu posso utilizar a faca, né? Mas vocês que são menores, peçam ajuda para um adulto, beleza? O que mais? Comem aí, galera, tô aqui na geladeira. Margarina do gosto de vocês, eu vou usar a delícia. Margarina. Calma aí, que eu tô aqui, galera. Tô achando umas coisas aqui que a gente vai pegar. E eu gosto de uma coisa bem, bem com sal gostoso, galera. Bem bom, assim, né? Então. Vou usar sal. Esse sal aqui. Mas, pessoal, se vocês são muito novinhos, peçam ajuda de um adulto, beleza? Deu algo? Peçam ajuda de um adulto. Desculpa. Então, vai estar aqui. Pão, faca, taba, margarina e sal. Eu faço com pãozinho, pode fazer com tudo, tá? Eu só vou ligar o forno e já volto. Pegar o forno, galera. Ah, galera. Faltou uma coisa. A forma. Fui ele pegar e desligar o forno. A forma. Beleza. Qual é a forma que eu quero? Aí, do lado. Agora. Deixa eu colocar a meganinha aqui. Galera, calma aí que eu tô me arrumando aqui. Vou colocar os bem em cima. Aê. Ai, meu Deus do céu. Galera, toma a meganinha. Calma aí. Calma aí. Aí. O ruim é só o Ivoquim. Assim. Melhorou. Vocês estão vendo o pão aqui, né? Galera, eu vou pegar a faca e vou cortar o pão. Deixa eu pegar a faca pra mim arrumar. Vou trocar de faca, galera, porque ela não tá muito boa. Deixa eu ver essa. Piorou, né? Eu não limpei, tá? Olha lá. Eu tô procurando esses páticos nessa casa. Nossa, assim. Vou usar essa mesmo. Demonstração não dá certo, né? Olha, galera, vai ficar assim, dessa grossura. Eu vou fazer várias, né, galera? Eu vou fazer bastante. Eu não tenho que fazer um pouco de pau. Valeu, né? Você deve estar pensando. Mas é porque ela tá uma bagunça. Achei que eu tava procurando, galera. A de serrinha. Aqui. Tem a do Tranger. Eu não gosto dessa barriguinha, mas me amam. Galera, eu vou picar um pouco aqui e já volto com vocês, beleza? Tentando parar o vídeo. Vai ficar um vídeo de meia hora, vai. Vai, mas eu comi, eu não comi aqui. Então, vocês estão com uma parceria ótima, né? É faca de serrinha, tá, rapaz? Ó, serrinha. Isso que eu tô usando, tá? Vocês que estão inseguros de deixar o seu filho fazer o que eu tô fazendo, é de serrinha e a minha mãe autorizou. Beleza? Minha mãe ligou o forno pra mim. Não ligou o forno, legal. Olha, olha. Mas ela não tomou pra mim. Galera, já tem bastante picado. Já tô com bastante. Falta meio pão pra picar. E eu vou conversando aqui com vocês. Pessoal, eu coloquei vários textinhos de perguntas lá no meu Instagram. Tô fazendo vídeo de tete, de TikTok lá também. Será que vocês estão gostando do resultado? Tô tomando bastante. Tá indo aqui, né? Tá indo. É, pessoal, amanhã tem aula. Segundo, eu tô fazendo isso no domingo. Pessoal, desculpa que eu não tô postando vídeos. Tipo, nossa, eu tô postando muito vídeo, né? Porque não tá dando de postar, tá, galera? Olha o que tinha que falar. Não tá dando de postar durante a semana, que eu tenho que organizar minhas coisas, meu material escolar, né? Tudo. Daí, não tá dando. Por isso que eu não tô postando, tá? Ai, acabei, ó. Agora eu vou transferir tudo pra dentro da forma. Tô fazendo bem? Aê, agora é pra você criar a minha bagunça. Aqui. Olha a situação do seque, né? Vai, fica aí. Pra lavar. Agora, eu vou montar esse pão aqui. Aqui, aqui. Tá um terrorista? Essa pia tá feia, tá? Mas depois eu vou montar, galera. Beleza? Agora, vou pegar a margarina, uma faca de serrinha normal, pequena. E vou passar, pegar um pouquinho de margarina e vou passar assim, ó. E aí, ela fica bem gostosa. E vou colocando dentro da... Da vasilha. Não passo muito? Não passo. Porque ainda fica... Se passar muito, fica bom, mas não fica tão bom. Vou passar. Vou ver se agora dá de pousar. Dei pra ajudar vocês. Pessoal, tá bugado coisa ali de cavar. Tá bem bugadoce. Mas eu vou ficar passando assim, conversando com vocês, né? Mudou o ângulo assim, galera. Se vocês querem mais cozinhando com Nick, deixem lá na minha última foto do Instagram. Beleza? Eu vou ter que fazer duas formas. Olha lá o forninho lá atrás que eu vou utilizar. Tá bem? Bem gostoso. Deve ter perguntado por que eu fiz essa careta, né? Então. Tava meio azedo, porque eu comi aqui, né? Mas vamos lá. Corte lá. Agora pegamos o sol temperado. Tô com as minhas plantas, né, galera? Pegamos o sol temperado nas pontinhas dos dedos. E enxuguei um pouquinho por cima. Pronto. Pronto. Agora, vou trazer aqui dentro do forninho. Primeiramente, galera, aqui tá no 1. Levar para o 2, porque o 1 é muito baixo. Ele vai queimar. E deixar tocando, tá? E deixar tocando, tá? Deixa eu falar na minha mão, porque eu vou encosturar no negócio. Se a forma de vocês é maior que a minha, galera, vocês fazem só o 1. E mais eu já vou pegar duas aqui naquela lado que chega. Galera, se a dúvida é de vocês, vocês devem estar se perguntando. Pode fazer com pão de padaria, com pão francês, aquele pãozinho francês, não sei como você chama. Ou pão integral, ou pão de padaria, não pão de casa. Pode fazer sim, também dá. O pão francês, o pãozinho, não sei como você chama. Ele dá... ele fica mais gostoso. Ele fica mais crocante. Não que nem o pão de trigo, né? Pão caseiro. Ele fica bem mais crocante do que o pão caseiro, né? É, galera. O vídeo já tá com 3 minutos. Impossível o vídeo ficar mais longo, né? Acabando de passar aqui. Ai, 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 ai. É, galera. Serviço de cozinheiro não é muito fácil, não. Deixa esse aqui pra dar uma queimadinha pra minha mãe. Olha as fracas em casa. Então, pessoal, agora eu vou colocar sal por cima desse aqui também. Pessoal, essa sal aqui não é muito forte, tá? Não é muito forte, tá? Bem fraquinho, de bolsa. Agora, eu vou deixar esse aqui em cima da mesa. Eu vou deixar esse aqui em cima da mesa. E vou limpar essa luz. E pode ter que ir até pronto. Eu coloco isso ali. Galera, não vai dar tempo, porque senão o vídeo vai ficar com meia hora. Não vai dar tempo de eu mostrar pra vocês como vai ficar o resultado, né? Não vai dar tempo. Então, eu vou postar lá no meu Instagram, que é Nicole Caprari. Niki Oficial, quer dizer, Nicole Oficial. Niki Oficial. Vão lá no meu Oficial com o uso. Pra família, pra vocês. Que é a Nicole Caprari. E é Niki Oficial. Nicole Oficial. O meu com o uso pra vocês. Tanto faz. Qual que vocês quiserem me seguir. Pode ir lá. Me seguir. Eu vou postar nos dois Instagrams a foto, beleza? Espero que vocês gostem. Então, beijão pra todos vocês. E tchau. Até o próximo vídeo. Não esquece de ir lá no meu Instagram, que é uma meia hora, uma hora. Pra vocês verem, beleza? Beijão pra todos vocês. E tchau. Até o próximo vídeo. Obrigada pelos 50 espíritos. Beijo! Tchau.